Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum e sua estágem Jamais era suportar o peso da minha bagagem Eu te falo como é que é E eu tô cheio de muné A batalha tá acabando, pois o Orochi tá cansado Eu tô cheio de bronquite pra mandar um improvisado O Johnny foi campeão, mesmo assim tô tranquilão O meu nome é Nego Drama, eu perdi a mulher pro irmão Eu vou fechando, eu vou botar no Facebook O que? Esqueci que tu tá sem PC, desculpe Bagulho tá sério, zona oeste meio de brasa Perdeu a mulher pro irmão, ainda tacou fogo na casa Eu vou mandando o meu freestyle aqui, é desse jeito Vou fazendo a rima, neguinha sem preconceito Eu perdi pra batutas e eu tô tranquilão Mas pelo menos minha mulher não pegou a sapatão Ela não pegou a sapatão, ela pegou a prima dela Beijou na minha frente e arrastei as duas pra favela Tu tava batendo uma punheta Na hora que você tava gozando, eu tava comendo a buceta Pelo amor de Deus, tu tem que aprender a ser transante Tu tem que deixar de ser um cara ignorante Já falei parceiro que eu não ando de skate Pessoas comuns ficam solteiras, trem off vira shake Você não tá ligado, gordinho pegou a visão Gordinho é meu parceiro, eu vou chegando tranquilão Pode filmar o gordinho, te falo como é que é Ele falou que hoje a noite ele tá cheio de mulher Tá recheado menor, se liga o que eu te digo A minha veio de São Paulo pra ficar com teu amigo Tá com fogo na casa, roubou cartão do avô Agora tá o vídeo que o Orochi te esplanou Orochi te esplanou e eu chego aqui na brisa E seu pai que achou cigarro black na mochila Tá ligado? Eu vou fazendo aqui é desse jeito Eu vou mandando a rima, neguinho sem preconceito Eu tô sem PC, deixa logo aqui dizer O seu só pega Mario Kart e é o Windows XP Tá ligado? Oi tá ligado? É hilair aí E seu computador que é pior do que a palmaça Eu vou jogar o Mario Kart e é o Kit, não é o Kit Kat O meu nome é Nego Drama do Windows 97 Meu parceiro tá ligado, Zona Oeste, meio de brasa Para de rimar, modéstia parte, tá em casa Isso é modéstia parte, eu não deixo parar depois Forte abraço para a 022, o para-tropa do Leleu Para os moleque fiel, menos para o Nego Drama Que gosta de dar o anel, é meu parceiro Oi não gostou, cê tá no poste Segue no Twitter, arroba MC Orochi Arroba Nego Drama sem mulher Se liga no meu papo, tu é o guerreiro de fã Quer achar o Nego do Mano Orochi, puta que o pariu É só você procurar um nariz gigante no perfil É foda, nem precisa procurar bastante Porque nós chega rimando no freestyle a todo instante A foto de Johnny é o seguinte, ele na loto A foto toda preta é a legenda Flamengo roubou minha foto, essa é a legenda dele E todo mundo tá ligado, o bagulho tá doido Cê liga parceiro que eu chego mandando somente ao bom gato Yau mano, puta que o pariu Pelo menos a porra no meu nariz cabi na foto do perfil É foda, na moral você acendeu vela Meu nariz pelo menos não fica no fundo de tela Oi tá ligado, que a sua casa cai A foto da tua capa é preto e cinza Em homenagem ao teu pai Eu tô ligado menor que você de sacanagem No Zimbábio, na Trindade, todo lugar no start Yau, agora você se fudeu Mentira que é um pinguim de Madagascar Mano, em homenagem ao seu É foda, na moral neguinho Vem colando com o Johnny, é happy fit Que vai mandando pra si O happy fit é meu pra trás E a rima é muito louca, então joga a mão pro hockey Tem dente no céu da boca, o bagulho tá muito doido Esse é o MC John, com boldo do Tch&Tchong Tá ligado, é super homem Na moral, o menor pega novinha, puxa pro desenrolo Pretinho pra caralho, igualmente a capa do Zorro Eu tô ligado, meu parceiro Puta que pariu, vê que horas tem, mena Meia noite, ninguém te viu Yau, na moral, você vai tomar uma graxa No seu nariz dá pra fazer um Z Você ainda é a marca da farmácia É foda, porque é muito grande Johnny que cola com o mano pesado Você tá ligado, eu rima todo instante, tá? Johnny que cola o bagulho tá doido Se ligando, eu papo, falo pra você O meu nome sou Johnny, bagulho tá sério Que eu ando uma meia noite Ninguém me vê porque eu sou preto Menor, tu tá embaixo do escombro E a auto, o crânio é um ninho de marimbona Meu nome é Orochi, se liga parceiro Que eu chego mandando como telegância Meu nome é Viado, porque eu sou Orochi Meu nome é mais caro de cada média de distância Porque não fica perto nem colada Vem com Johnny, meu parceiro Pra fazer uma improvisada Suave, já tô cansado Eu não quero mais batalhar Semana que vem tem roda Quero ver, tu vai ganhar Menor, bagulho é doido E tem batalha do evento Tem que guardar uma rimas ao mesmo tempo Pra tu batalhar Tu vai ter que ganhar um dinheiro Tu tem que enriquecer E fortalecer teus parceiros Vou querer uma de dez Quero vinte mulheres Malhando a mandíbula Ajoelhada aos meus pés Meu nome é Felipe Gaspar Então, vou chegando no meio da pracinha Com a multidão A roda tá maneira Só que faltou um som Pra poder neguinho de fora Vê e colar o turbilhão Tá ligado, meu parceiro Eu não tô puto Pode filmar o piercing do menor Igual o Nagato do Naruto Eu tô ligado, meu parceiro A rimar não para Tu fez o Rine Tensei Ressuscitou o T-Ramadá Aí falou do menor Para de gracinha Menor do que vi Com a alça de boquete Pintada igual o Chimbinha É foda Eu não tô entendendo Vem com o Johnny Bolado Pesado com o Mano Bolado Se liga, parceiro Que eu vou satiscer O BRD022 tá em casa Mas o ritmo é esse Modéstia Apache também Arrobaime seu herói Tê, 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 tê Tá em casa Felipe Gaspar Arroba, arroba